Mais uma transmissão da TV Itararé nesse início de caminhada do basquete Unifacisa no NBB Posse bola Pato Branco começando aqui o jogo, segunda partida da Unifacisa nessa disputa do NBB Mais um jogo que ajuda a construir essa nova história do esporte paraibano Mais uma partida, que começaria difícil para os donos da casa Ainda arremessa o Paulo, cai a bola, viu? Eles estão disputando o Campeonato Paranaense já há mais de um mês E também disputaram a Interligas, então a gente conseguiu estudar bastante A gente analisou bem, a gente sabia, a gente já conhece alguns jogadores O GG, que toda a equipe que vai é um maestro da equipe Então a gente conseguiu fazer um trabalho um pouco mais agressivo com ele Para evitar que ele ficasse com liberdade para dar assistências Até dando um pouquinho mais de volume para ele finalizar, o que para nós ok O Pato Basquete, velho conhecido dos paraibanos durante as disputas da Liga Ouro Veio a Campina Grande e renovado, com um elenco reforçado de jovens valores E atletas rodados em grandes equipes do país E o início do confronto não foi nada fácil para a Unifacisa A gente teve um momento de baixa, principalmente quando eles defenderam zona A gente já esperava que eles fossem defender zona Mas o time acabou se precipitando um pouco Principalmente que eles tiveram um momento realmente de mais agressividade, um momento de alta Mesmo assim, ao fim do primeiro quarto, vitória para a Ibana por 20 a 12 Só que foi no segundo que os paranaenses passaram a impor um ritmo ofensivo mais forte E isso fez efeito Aos poucos, a vantagem dos donos da casa ia diminuindo Fechando o placar com a Unifacisa tendo apenas dois pontos à frente 33 a 31 Fim do segundo quarto, a Unifacisa vence por 33 a 31 Mas o segundo tempo do jogo começou com o jacaré mordendo Marcando muito bem e voltando a pontuar com mais regularidade Isso provocou uma diferença ainda maior Fechando o terceiro quarto em 54 a 45 Nove pontos de vantagem Um terceiro quarto bem melhor e da Unifacisa E quem pensava que a vantagem seria apenas administrada pela Unifacisa se enganou O time continuou ditando o ritmo do confronto E ao lado do torcedor, que mais uma vez empurrou a equipe Os paraibanos venceram Final 76 a 60 E aí é só para acabar, mera formalidade Mais uma vitória da Unifacisa no NBB A equipe fez um ótimo trabalho, especialmente no segundo tempo Em relação aos rebotes, que estava matando um pouco a gente no segundo período E controlando os principais jogadores deles A gente conseguiu, eles tiveram só três arremessos de três pontos no jogo Que é muito bom A gente conseguiu tomar só 60 pontos Ou seja, tanto o ataque quanto a defesa hoje Conseguiram fazer um trabalho bastante equilibrado Segunda vitória seguida da Unifacisa no NBB Liderança da competição mantida E agora, atenções voltadas para duas pedreiras fora de casa Franca e Bauru Nosso time é assim, nosso time tem um ímpeto muito grande Uma agressividade muito grande E isso não pode ser diminuído porque vamos jogar fora de casa Vamos jogar contra grandes equipes, contra Franca e Bauru Mas a ideia é a mesma Tem um volume de jogo elevado Chegar rápido em transição A defesa tentando antecipar o máximo as situações do adversário E tentar brecá-las o máximo possível E esse trabalho coletivo Novamente, não teve nenhum jogador que jogou acima de 30 minutos A pontuação foi distribuída A gente não contava hoje com o Jamerson, com o Malcom Que estavam fora por diversas razões E o Nicolas que estava machucado E ainda assim a gente conseguiu distribuir bem Tanto minutagem quanto pontuação O que mostra que a gente não tem um time Mas tem um bom elenco